Maidana, concentrado. O Sport pode fazer o primeiro. É pênalti para o Leão. Maidana. Maidana contra Loureiro. Vem lentamente para a bola. Maidana, bateu o pênalti. GOOOOOOOL! É do Sport! Iago Maidana. Preciso, cobrando o pênalti. Para você curtir de novo. Diego Loureiro num canto. A bola no outro. Acalma a categoria. Maidana olhando fixamente o goleiro do Botafogo. Sai para a festa, Iago Maidana!